Fala, Arki! Tudo 100% com você! No Arquiteto de hoje, nós vamos falar sobre DTO, que é, na verdade, um padrão de projetos. Muito embora a maioria das pessoas que utilizem esse padrão não saiba que é um padrão. Então, bora lá! Arki, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Por aqui, eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem Arquitetos, Arquitetos Experts, que é uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado atualmente. E hoje nós vamos falar de mais um padrão pra enriquecer ainda mais o seu leque de conhecimentos sobre padrões. Dessa vez, nós estamos falando sobre DTO. E o que significa DTO? DTO significa Data Transfer Object. Ou seja, é um padrão que serve pra você transferir, tramitar dados entre camadas, entre tiers ou layers. E, inclusive, se você não conhece sobre tiers e layers, fica o convite de você assistir, depois desse conteúdo, a um vídeo que nós fizemos explicando sobre tiers e layers. E que está bem completo, está bem legal, você vai curtir esse vídeo. Mas depois desse, beleza? Depois que terminar, você clica aqui no link, que vai estar aqui nas descrições, e assiste. Bom, voltando então pro nosso tema principal, o DTO serve pra você sintetizar, por exemplo, assinaturas de método, retornos de método, ao invés de você retornar ali um array, né, com, enfim, tuples ali, né, chave-valor, ou qualquer outra coisa nesse sentido, você tramita um objeto mais rico, tá, no retorno, ou até mesmo na assinatura dos seus métodos. Você passa ali uma classe, e essa classe, ela tem as propriedades que representam, né, a parametrização do seu método. Então, falando de uma maneira bem sintetizada, consiste em você criar classes anêmicas para fazer esse papel de transferência de dados entre camadas. E o que é uma classe anêmica, Pizani? Uma classe anêmica é uma classe que não tem métodos, funções, eventos, nada disso, ela tem só propriedades, né, e essas propriedades servem literalmente pra representar a estrutura de dados. É como se fosse ali o desenho de uma tabela, né, as propriedades ali são as colunas, né, das tabelas. Então, é um depara praticamente dos dados que vêm lá da sua camada de dados. Então, uma classe anêmica é isso, ela é simplesmente uma entidade que tem propriedades, em geral, públicas. E quais são as grandes vantagens desse padrão? A primeira delas é que melhora, e melhora muito, a manutenabilidade do código, uma vez que você vai ter ali uma assinatura única, né, baseada em uma classe. Então, fica muito mais fácil de você, até mesmo tratar o que vem, né, na sua assinatura, o que vem de opcional ou obrigatório. Você pode tratar tudo isso dentro da sua própria classe de DTO. Uma outra grande vantagem é que estabelece contratos, né, para os seus métodos, tanto de entrada quanto de saída. Ele praticamente te dá ali o, exatamente, né, o que é esperado para você receber ali com uma resposta de um método, e também possibilita que você envia exatamente ali o tipo de entidade para uma função, para um método. Sem contar que você pode ter subtipos que podem ser ainda mais ricos, né, subtipos, uma propriedade, por exemplo, ela pode ser de um tipo específico. Por exemplo, ela pode ser do tipo telefone, do tipo endereço, e ali dentro ter um endereço inteiro. Então, uma forma de você tramitar o seu objeto, né, de uma forma sintetizada. É um parâmetro só, mas lá dentro eu tenho um objeto todo estruturado. Um outro ponto positivo do padrão é que ele evita que você tramite objetos lá da sua camada de dados, por exemplo, que tem métodos, que tem interfaces, coisas que vão ser desnecessárias para as classes que vão ver esses dados que vão ser tramitados aí entre as camadas. Então, para outra classe, a classe da ponta ali, né, do front-end, por exemplo, só interessa os dados, não interessa as demais propriedades. Isso ajuda no encapsulamento. Quer mais uma vantagem? Ele melhora e melhora demais, tanto na evolução quanto na manutenção do código. Ajuda muito nesse processo evolutivo de melhoria contínua do teu código. Por quê? Uma vez que você tem uma classe anêmica que, por exemplo, vai ser utilizada para tramitação de dados entre camadas, né, essa classe, ela é única e ela vai ser utilizada por muitos outros objetos, por muitas outras classes. Dessa forma, né, ao alterar ela, todas as demais serão impactadas. Então vai ser muito mais fácil de você identificar, né, as DEs hoje em dia, elas te dão ali já um mapa de relacionamento, né, de todos os lugares que aquela sua entidade é utilizada e dessa forma você tem aí uma forma muito simplificada de localizar aonde mais vai ser necessário ajustar. Sem contar que muitas vezes você nem mesmo precisa alterar uma regra de negócio, por exemplo, dentro de uma camada, uma camadinha de negócios, uma camadinha de filtro. Talvez você não precise mexer em nada. Talvez seja só lá realmente na camada de dados, né, para efetivamente persistir aquela informação do banco, né, para fazer o deparo. Talvez seja só no DTO e na camada de dados. Muitas vezes, né, eu já vi isso acontecendo, de ser necessário ali alterar front, né, a camada de dados e o DTO. Pronto, só com isso a gente já tinha o campo novo sendo, né, considerado no front-end e persistido no banco de dados. E aí como desvantagens a gente tem efetivamente mais objetos, mais classes dentro do nosso código. E isso vai fazer com que nós tenhamos tanto um trabalho maior para desenvolver, né, um pouquinho mais de zelo no começo ali, criar uma classe, instanciar ela, né, provavelmente você vai colocar ela em uma tier separada, né, então você vai ter que referenciar essa tier. Então tem um trabalho um pouquinho maior no começo para você implementar, mas os ganhos, né, com manutenabilidade são muito grandes. E uma vez que você tem aí mais uma camada para você implementar, é mais uma camada também para ser testada, né, e num processo, por exemplo, de troubleshooting, provavelmente você vai ter que instanciar ali de alguma maneira o fonte dele, ou relacionar o fonte dele para conseguir depurar adequadamente o teu código. E como terceira e última desvantagem, eu gostaria de salientar que aquela simplicidade que nós temos de muitas vezes só colocar um campo a mais no DTO, né, e lá na camada de dados, às vezes a gente esquece uma camadinha no meio e ela pode dar um problema inesperado, né, pode ter um comportamento inesperado, algum tipo de erro não previsto, tá, principalmente se não se adotar testes unitários no seu código. Se você não tiver testes unitários e trabalhar com TDD, por exemplo, tem grandes chances de um ponto ou outro ali que tinha uma dependência você esquecer, né, e acabar dando algum tipo de problema. Então, essa facilidade toda que ele traz, né, às vezes também gera problemas. E quando a gente não tem testes unitários pode acontecer lá em produção, o que pode dar muita dor de cabeça. Bom, agora eu vou demonstrar para você esse padrão um pouquinho mais um detalhe em um diagrama. E antes da gente ir para o diagrama eu queria te fazer um pedido. Caso você esteja curtindo esse conteúdo pause ele agora e compartilhe com aquele seu amigo do peito que curte arquitetura porque certamente esse conteúdo vai ajudar ele também, tá bom? Então, quebra essa para a gente, convida seu amigo isso vai fazer com que o nosso canal fique ainda mais forte tenha mais pessoas e com isso a gente vai trazer ainda mais conteúdos para você. Legal? Então, bora para o diagrama. Aqui, então, esse aqui é o nosso diagrama e eu fiz uso aqui de MDL 100% MDL estrutural e comportamental, a gente chama isso aqui de One Picture, tem a mistura dos dois e se você quiser conhecer um pouquinho mais de MDL a gente tem muito conteúdo no canal, você vai achar vários vídeos falando sobre isso, tá? Então, dá uma olhadinha lá depois. Então, o que nós temos aqui no nosso exemplo? Nós temos aqui o usuário, uma camadinha de front-end, percebe que isso aqui é uma traçadinha, né? Então, a camadinha de front-end nossa é uma tier, falando de MDL. E depois nós temos aqui uma camadinha de back-end que também é uma tier e nós temos uma camadinha de dados que também é uma tier. Nesse contexto, a camada de dados só tem o banco de dados propriamente dito. A nossa camada de back-end, ela tem uma subcamada aqui dentro, que é o nosso core e o nosso core, ele é composto por três subcamadas, que é o nosso facade, o nosso data e o nosso business. É uma arquitetura de três camadas muito utilizada no passado, né? Até hoje, ainda tem muitas aplicações mais simples aí que fazem uso dessa arquitetura. E nesse contexto, né? Pra gente tramitar do front-end para o back-end dados, né? E do back-end pra camada de dados efetivamente, é muito comum que se utilize um ORM. E o que o ORM vai fazer? Ele vai, através de reflexão, muitas vezes, que é um procedimento ali que se cria dinamicamente classes em memória, né? Ele vai obter dados aqui do banco, né? Transformar essas informações do banco de uma forma estruturada em objetos, isso dinamicamente, né? E vai trazer aqui pra nossa camada de dados. Nesse contexto, muitas vezes, a gente tem regras de dados aqui, tanto de filtragem, de relacionamento entre objetos, entre muitas outras coisas, né? Que a gente faz aqui na camada de dados. Só que, o objeto que ele é gerado pelo ORM, por exemplo, né? Ele é um objeto, de certa maneira, rico. Ele tem várias informações. Ele não é uma classe anêmica. Ele é uma classe ali com várias, né? Implementações de interface e coisas, né? Oriundas do próprio ORM pra fazer ele ser construído, trabalhar em memória e tudo mais. Bom, então, dessa forma, se a gente tramitar esse objeto aqui da camada de dados pra business, a minha business vai precisar conhecer também do meu ORM. Vai precisar conhecer as interfaces e outras coisas também do meu ORM, né? Pra poder utilizar esse retorno oriundo aqui da camada de dados. e o mesmo vai acontecer pro facade. E olha só que coisa. O mesmo vai acontecer lá pro front-end. Então, imagina, o meu back-end todo vai precisar conhecer o meu ORM, né? Vai ter um acoplamento com ele. E o meu front-end também vai ter um acoplamento com o meu ORM. Olha que problema que nós temos, né? E aí, como que a gente resolve? Criando uma outra camada. A gente tem uma outra tier aqui ao lado e percebe que ela é uma cross-tier, né? É uma tier que cobre ali o front-end, o back-end e a camada de dados. Dentro dele aqui, né? De novo, usando o MDL, né? Eu criei uma bolinha, né? Indicando aqui um core, um objeto, uma entidade, né? E aqui eu tô falando que ele é o meu customer DTO, né? Ou seja, ele representa o meu cliente, tá? E aí, aqui dentro, eu coloquei as propriedades que ele possui, que é código, nome, né? Data de aniversário e sexo. Uma coisa interessante é que a gente pode colocar algum código dentro do DTO, tá? Desde que ele não tenha acoplamento com nenhuma outra camada. Então, aqui, por exemplo, se for uma regra de formatação do tipo quantidade máxima de caracteres, a data de aniversário não poder ser superior ao dia atual, né? Eu não posso ter um usuário que nasceu no futuro, né? O sexo tem que ser masculino ou feminino, por exemplo, né? Então, essas coisas, você pode colocar dentro do seu DTO sem problema nenhum, tá? Mas, assim, de novo, sem ter acoplamento com camada de regra de negócios ou de dados, não pode, tá? Ele tem que ser um código ali puramente de consistência das informações, dos seus getters e setters ali das propriedades. Aí, tudo bem. Caso contrário, se você começar a colocar funções aqui dentro, já não é mais uma classe anêmica e talvez já não faça mais sentido você utilizá-lo como DTO. Então, Eric, percebeu? A gente pode utilizar aqui desde o nosso front-end esse customer DTO aqui, né? Enriquecê-lo aqui com as propriedades que veio do nosso, de repente, do nosso submit, né? Eu fiz o submit, caí num server-side, né? No server-side eu enriqueço o meu DTO já com o que veio lá do meu submit, né? O que tinha nos meus inputs. Com base nisso, né? Eu submeto lá pro meu core no meu facade, eu tenho uma camadinha facade, né? Por ela eu já passo o meu DTO como parâmetro. Por exemplo, pra salvar o meu cliente, os dados do meu cliente. Esse cara vai ser submetido, né? Tanto pra business quanto pra camada de dados. De forma que na minha camada business eu vou ter toda a tratativa de regras de negócio e na hora que eu submeter aqui pra minha camada de dados, né? Na minha camadinha data. Aí sim eu transformo esses dados, né? No meu objetinho do ORM e submeto pro banco de dados. Então eu tenho esse desacoplamento. O DTO ajuda muito nisso. E Arki, esse conteúdo fez sentido pra você. Caso positivo, Arki, não esquece aquele like. Aquele like maroto pra dar uma força pro nosso canal. Porque isso ajuda e ajuda demais ao conteúdo chegar pra mais e mais pessoas e a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. Bacana, Arki? Super abraço. Até a próxima.